Ô Norton, e quem foram as suas grandes inspirações pra você entrar nisso? Você olhava pra alguém e falava, puta, eu quero ser que nem o Arnold, ou não? Tinha alguma outra pessoa que te inspirava? Então, quando eu morava em Bauru, teve uma vez que mostrou a competição, a última competição do Arnold. Foi a última, foi em 80, se não me engano. Foi em 1980, depois de 5 anos, ele competiu em 75. Ficou parado, depois voltou, né? Aí ficou parado 5 anos e voltou e ganhou. Ganhou do Mike Mentzer, né? Que até acharam meio estranho, né? A vitória dele e tal. Meio polêmico. Isso, foi meio polêmico a vitória. E eu vi algumas cenas dessa competição. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero ser um fisiculturista. Eu já tinha como ídolo, por exemplo, o Bruce Lee. A chaveira da arte marcial, já era trincadinho, né? Exato. Aquela pose que ele fez. Aquela expansão do orçáculo. Fazia espação de dorsal, né? Todo trincado. Falei assim, não, eu quero ser igual. Aí eu vi o Arnold e falei assim, nossa, o cara é bem maior, né? Acho que eu quero ser igual. Mas você fez isso. Você saiu do Bruce Lee e foi pro Arnold, porque você pesava 60 quilos e foi pro Intento. É, você saiu, né? A gente caminhou um pouco aí na... É, foi aí que eu comecei a... Quando você era mais leve, você era rasgadão, assim, igual ao Bruce Lee? Eu sempre fui definido, é. Sempre fui definido. Fui magro, assim, definido. Eu queria ter uma foto dele com 70 quilos, como seria? Não, eu tenho foto com 58 quilos. Caramba. Eu já tinha abdômen assim, rasgadinho, já. Nossa, eu pesei 58 quilos já. O Bruce Lee devia pesar mesmo, uns 60 e pouquinhos quilos, no máximo, acho. Ele também era baixo. Era baixo, né? 1,70m, se não me lembra. É, eu não lembro a altura. Eu sei que era por aí, no máximo 1,70m. Então saiu do Bruce Lee e foi pro Arnold. Foi caminhando pro Arnold. Continuo sendo o grande fã do Bruce Lee, mas, assim, tem os ídolos, né? Dentro de cada esporte, né? No caso das artes marciais, o Bruce Lee, no fisiculturismo Arnold, o Lila Brada, né? O Lila Brada. Por causa das grandes apresentações dele, né? As coreografias. O Lila Brada é um fisiculturista mais baixo também, que também posava muito bem, né? É. E justamente por ser, assim, mais dentro do meu padrão, né? Sim. Altura, né? Ele pesava no Mr. Olimpico, ele competia. O Sean Ray, você não gosta? Gosto muito, o Sean Ray também. Porque ele posa pra porra também, né? Demais, demais. Só que, assim, eu achava que o Sean Ray já era um patamar acima, né? Já era muito grande. Já era muito grande. Ele sempre foi maior, né? Que o Lila Brada. O Lila Brada, ele se destacava muito por causa da coreografia, né? O Lila Brada hoje seria um clássico, né? Com certeza. Hoje os clássicos fisic. O Lila Brada hoje seria um clássico, né? O Lila Brada hoje seria um clássico, né? O Lila Brada hoje seria um clássico, né? Obrigado.